E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Michael Empriorato. No Fast Review de hoje a gente vai estar falando do pedal Morley Wawa Mark Trumont. É um pedal muito bacana aqui, com aquele visual bem grande da Morley. É um pedal de sensor óptico, ou seja, ele aciona sozinho e ele tem o sistema de mola, que você só empurra, ele volta o pedal sozinho. E tem também um controle de boost, que é para dar um ganho a mais no pedal na hora que for usar ele. Esse pedal é do meu ex-professor, o Cássio Bonfim. Manda um alô aí para ele. E eu vou tocar aqui para que vocês conheçam o timbre dele e tirem suas próprias conclusões. E no final aqui eu dou a minha opinião, ok? Vamos lá então. Então esse daqui é o timbre limpo dele. Com o boost ligado, controlando ali o volume, ele gera uma distorção, certo? Ele vai gerar um drive mesmo, certo? Então vai ficar desse jeito aqui ó. E já com o drive, eu achei o timbre dele fantástico, assim. O timbre que ele me ofereceu, eu achei muito bom. Então ficou aqui ó. Então assim, ele tem uma pegada muito da hora. E pode fazer uma base, por exemplo. Com um solo de tapping, por exemplo. Beleza? Então, tirem aí suas próprias conclusões, ok? A minha opinião foi o seguinte, ele é um pedal que tem uma tocabilidade bem da hora. Ele tem esse controle de boost que eu acho que é bem importante quando você vai fazer um awa com drive. Eu acho que ele fica mais aberto. A única coisa que eu achei que faltou, assim, isso na minha opinião, com o timbre que eu vejo, assim, como o meu timbre, né? Eu achei que faltou um pouco daquele extremo agudo, certo? Que é pra ele gritar mesmo, assim. Isso é o que falta pro meu timbre, né? Mas é um pedal muito legal. No mais, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, manda aí pra solmaiorstudio.com, ok? Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho